Música Salve galera do Clássico Falei te dará com mais um vídeo aqui para o canal De Last Day e galera Seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui Do canal, hoje eu vou trazer para vocês Uma dica muito legal Importante, beleza Para você que já tem barco No jogo, já conquistou O barco com as dicas que tem aqui no canal Com certeza você já tem o barco E se caso não tenha Na descrição aí no canal Beleza, tem as playlists do porto Ensinando você a evoluir Seu personagem, aonde encontrar Todas as peças do barco E tudo mais, qualquer dúvida que você tiver Também deixe nos comentários aí, entre nos grupos Que eu respondo, beleza Hoje galera, a dica que eu vou Passar para vocês aqui, é de como Economizar combustível Para você farmar nas áreas de titânio Nas áreas de areia Para você ir para a torre de vigia Ou seja, todos os mapas Que está liberado com o barco Beleza? Então se você está chegando no canal Através deste vídeo aqui Já se inscreva Seja muito bem vindo Marque também as notificações Para você não perder Uma novidade galera É o seguinte ó Vamos colocar aqui na parte de trás Eu vou explicar aqui para vocês Não deixe o tanque do barco Completamente cheio Na hora de você sair Daqui do porto O negócio é o seguinte Tente deixar a gasolina Um pouquinho Ainda passou Tente deixar em cima Daqui da certinha vermelha Ou um pouquinho Mais para frente Vou explicar o motivo Na hora que a gente sair do mapa Traga garrafas de água vazia Para você poder estar Colocando a gasolina Aqui E economizando mais Ainda vou mostrar aqui para vocês Vou sair com o barco E vou explicar certinho Como é que funciona Vamos lá Olha mano que bonitinho Era da hora quando o primeiro efeito dele Que ele saindo com o barco Vamos lá Ok Chegando aqui ó O mapa Quando você liberar a toa A toa de vigia Tudo Vai liberar essas coisas aqui O segredo aqui galera Ó Pode ver Não dá Para a gente Se locomover De um lado para o outro aqui Sem estar Correndo por exemplo Andando Não dá para a gente fazer isso Se a gente quiser ir lá para a ilha de titânia Vai ter que gastar combustível Aqui também A ilha de areia Vai ter que gastar combustível Pode ver galera Que meu combustível Ele está com 25 Aqui ó De A porcentagem ali De combustível né Para a gente poder estar chegando até lá E esse combustível Ele não vai ser o suficiente Vamos ver se ele vai ser o suficiente Para chegar até lá Aqui está pedindo 24 Se não for Olha o que vai acontecer Galera ó Vamos colocar aqui Beleza Ele vai acabar O combustível No meio do caminho Oh my god Acabou o combustível Fiquei preso Só que não galera Agora que está a nossa dica Especial Pode ver que agora Dá para a gente poder estar Utilizando energia Entendeu ó Ó agora Quando a gente colocar para acelerar ó Olha a mágica Eta pega Economia total galera Gastou todo aquele combustível Aqui E ele acabou O combustível No meio do caminho Tá Isso funciona em diversos Outros mapas Diversas outras coisas Tá Que você pode estar Na parada de descanso Com a moto Também Vou até Eu vou ver se eu gravo Um vídeo mostrando Em cada coisa Lá do pântano Também Vou gravar um vídeo Separado Aqui eu estou Fazendo a coletânea Aqui do porto Para não ficar muito confuso O vídeo aí Ah tv Barco Tal Eu vou fazer separado Certo Vamos entrar aqui Para vocês verem Vou explicar mais uma vez Aí Quando a gente voltar Ok Chegamos aqui na área de titânio Vamos pegar aqui Essas algas aqui Já que a gente está aqui Né mano Perfeito Tem vídeo no canal Mostrando forma econômica Aqui do titânio E antes de você Ó por exemplo Aí você veio aqui Farmou bonitinho Tá Limpou todo o mapa Tô indo embora Beleza Mas só que Ah vou lá passar na torre De vigia agora Você vai Ou nas áreas de areia Eu não quero voltar lá Para o porto agora não Aí você Ó tá vendo que tá vazio Você não vai conseguir Se locomover Se o tanque estiver vazio Tá Não tem como Aí já era Por isso que agora Você vai utilizar A garrafinha Tá galera Você pode estar colocando Aqui o combustível Vou colocar um Aí ele vai encher Esse Esvazia tudo aqui Ó né Ó Pupupu E coloca Uma garrafinha só Isso é Se você tiver Bastante energia Você pode colocar mais Eu só passo na dica Aqui pra você Tá Coloca uma garrafinha Só um toquezinho Só pra Sujar o tanque Tá E agora a gente vai Sair com o barco De novo Ok Vamos lá Ô coisa boa E aqui Agora tá o segredo Agora tá com 5 Pra gente voltar pro porto A gente consegue Voltar correndo Tá A gente consegue dirigir Correndo Só que pra gente Se locomover Aqui não dá Tá Aí Ah tá Vim aqui na área de turno Agora vou lá Pra toa de vigia Você coloca em dirigir Combustível vai acabar No meio do caminho Ó No meio do Nem é Mano Não gastou nada Aí você usa a energia Que energia Tem o bug Do curandeiro Nossa Energia você pode Pode deixar o personagem Andando até o porto Ficar com 200 de energia Aqui pra você Farmar a vontade Vamos entrar aqui Agora na torre de vigia Beleza Eu tô com uma arma Aqui eu vou aproveitar Ó Não se esqueça Já que chegou aqui Na torre de vigia Coloca uma garrafinha Aqui pra você Tá Já que a gente tá aqui É Ah não Eu já vim aqui pegar alga Tá Eu já vim aqui pegar alga Aqui sempre tem algas Tá Só que reseta A cada 24 horas Você viu Eu já peguei Que eu sempre venho aqui Nesse local Pegar alga Alga gratuita Né galera Pronto Você sujou O tanque aqui Agora quero ir lá Na área de areia Você viu Olha mano Muito bonito esse mapa Né Ó as gaivotas lá Eu chamava de pombo Tu diz que é pombo Que rapaz É gaivota Vamos lá de novo Ó Saindo aqui do mapa E agora a gente faz O mesmo procedimento Aqui na área de areia Tá vendo ó Pra deixar bem claro Pra vocês ó A gente faz isso daqui Ele vai acabar o combustível No meio do caminho Ok E a gente vai Usar esta Energia Pra gente poder Estar se locomovendo Ou você Eu tô usando energia Mas você pode Estar deixando o personagem Andando Entendeu Ah não tô Vou lá tomar um café Vou Vou almoçar Vou fazer alguma coisa Pronto Deixa o personagem andando Você não vai gastar energia Nenhuma Nenhuma Dá pra não gastar energia Nenhuma Aqui se você quiser Que é rapidinho Se locomovendo os mapas Um pelo outro aqui Né Só que você não vai estar Gastando combustível Super econômico Vamos entrar aqui de novo Explicar mais uma vez Beleza E agora aqui Você pega a alga Sempre tem essas Não tem mais lá No restante do mapa Agora a gente não precisa Estar voltando Né galera Com barco Agora pra base Agora se você quiser Voltar na área de tânia Você vem aqui Coloca mais uma garrafinha Certo Vou até deixar essa Gasosa aqui ó Deixar essas garrafinhas Aqui também Pra poder estar utilizando Agora não Tanto faz Eu vou colocar aqui Eu vou voltar pro porto Então não vou colocar nada E aqui no porto Pra gente voltar A gente já consegue Dirigir combustível Insuficiente Aqui a gente já consegue Estar voltando normalmente Sem estar usando combustível Só pra se locomover Até aqui Beleza galera Então mano Eu descobri isso daí Tinha que ter essa dica Aqui no canal Pra você Que tá fazendo aqui Tá formando titano Deixa nos comentários Se você já sabia Se você já tava fazendo isso Nossa A gente já descobri Isso aí faz tempo Isso aqui eu já descobri Faz tempo também Só que eu Sempre faço em live Essas coisas aqui E eu decidi Tem que ter um vídeo Né galera Que as lives Eu deixo privada Só quem acompanha Mesmo o canal Sempre que sabe Dessas informações Pra quem é novo E tá chegando Se inscreva Deixa o seu like É muito importante Mano No engajamento Deixa um comentário Manda salve Salve Dark Salve Bullet Deixa um comentário Mano Ajuda demais Você deixar o seu like E deixar o seu comentário No vídeo Se você puder compartilhar Então Nossa senhora Vixe Maria Agora que Aí que explode Aqui o canal Tá De tanta De tanta coisa boa Viu Você já tá aqui Então tá explodindo De coisa boa Então tamo junto Um grande abraço E fui